Gente, hoje a gente vai fazer esse objeto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um print screen. A ferramenta que eu gosto de print screen chama Light Shot Screenshot. Ele tira o pedaço de um só. É uma ferramenta gratuita, vale a pena baixar. Eu coloquei ele no cantinho porque eu vou fazer o que eu recomendo para os meus alunos, desenhar em cima. Vou dar o Ctrl 2 para travar o objeto. Arrastei. Vou pegar a ferramenta de lupa e vou aproximar. Se as suas regras não estiverem ativas, apertem Ctrl R e arrastem. Quando você estiver fazendo objetos elípticos, essa aqui é uma excelente maneira de você fazer. Por quê? Porque você coloca de forma adjacente a elipse e arrasta. Depois de arrastado, você tem o elemento. Eu vou colocar um contorno aqui, eu coloquei um contorno e vou diminuir um pouco o preenchimento dele. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl F para duplicar o mesmo objeto. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl F para duplicar de novo. Shift e Alt para manter proporção, para a elipse não ficar oval. E eu vou selecionar todos os elementos. Um, apertei Shift e selecionei o segundo. Apertei Shift e selecionei o terceiro. Sempre o último vai ser o responsável âncora de alinhamento. Então eu alinhei todos em relação ao último selecionado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto, vou apertar o R e vou apertar o Alt. Aliás, o R e vou posicionar esse objeto no centro do meu objeto. O que acontece? Ele não pegou. Eu vou colocar Exibir, Guias Inteligentes, que já está habilitado. E vou pegar essas mesmas guias que a gente tem e vou mexer para o meio, que eu sei que cada parte desse aqui tem um nó. Viu que ficou branquinho? Está preto, ficou branquinho? Significa que quando ele ficou branquinho, ele tem uma tração magnética para um nó criado. Então eu estou buscando o nó aqui. Quando ele ficar branquinho aqui, ele agarra e dá um Snap. Pronto. Tenho certeza que esse é o meio. Clico na elipse, R e agora eu alinho em relação ao centro. Beleza. Alt e dupliquei. Quando eu aperto o Alt e arrasto, porque eu centralizei o objeto, ele duplica, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. A ideia do meu exercício era exatamente essa que a gente está vendo. Era mostrar como a gente pode fazer objetos a partir de ciclos e agora eu vou mostrar o Pathfinder, que é uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho. Vou dar um Ctrl C dessa elipse e vou dar um Alt e arrastar para o lado, só porque se a gente precisar dela, eu tenho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, aperto o Shift para poder selecionar o próximo objeto. Selecionei todos e vou soldar. Então agora eu vou arrastar para o lado, vou dar um Ctrl Alt 2 para desbloquear esse background nosso e vou colocar do lado. Vamos colocar cor nos objetos para a gente entender o que a gente tem. A gente tem esse objeto, eu cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa. Eu tenho esse objeto aqui, vou colocar uma cor verde para poder ver, perfeito. Vou colocar um outro objeto aqui, um outro background. Então eu tenho o objeto verde e tenho esses objetos que vão ser os furos, que eu vou colocar de uma cor ciano aqui. Então eu tenho esse objeto, eu tenho o objeto verde e eu tenho o objeto cinza. Agora é só aparar um objeto e outro objeto. Então aparei. Agora eu tenho esse objeto grandão aqui. Esse objeto maior. Ctrl C, Ctrl F, que eu quero só um contorno. Eu vou apertar o Alt Shift. Então ele tem um tamanho. Aperto o Shift e aparo o outro objeto. Então, observa que eu tenho o mesmo objeto que esse elemento. Agora o que seria? Eu poderia fazer um terceiro objeto que eu vou passar o raciocínio para vocês. Eu poderia apertar o Alt, Dupliquei. Dupliquei. Alt e Shift para manter uma linha reta. Dupliquei. Aperto o Alt aqui. Aperto o Alt. Coloquei. Mais ou menos isso eu tenho. Vou selecionar esse objeto, Ctrl 2. Vou selecionar todos e vou soldar. E aqui eu vou desenhar um outro objeto maior. Gente, a proporção não é exatamente essa, mas dá para entender com facilidade. Aperto os dois e aparo. E agora esse objeto viria no meio. Shift e aparo o objeto. E aí eu tenho o meu rio aqui, meu rolo de filme. E agora se eu quisesse trocar as cores, eu vou mostrar em um e vocês tocarem. A ideia é dar estrutura para vocês, para vocês poderem fazer objetos mais complexos. Lembrando, se vocês quiserem que eu faça outro objeto, é só falar que a gente faz aqui no nosso tutorial. Então eu diminuí aqui, vou colocar 05, vou colocar fininho, mais fino. E agora era pegar as cores. Com conta gotas, o conta gotas copia a cor de um objeto. Então eu aperto o I, que é o atalho, selecionei ele, e aí eu posso colocar as mesmas cores do objeto. Ele tirou o contorno, mas aí eu tenho que colocar o traçado de novo. E aí eu vou detalhando o meu objeto, até conseguir um padrão, um efeito visual de repetição. E é claro, agora é que repetir essa cor, repetir a outra e continuar o processo.